É que eu comprei uma 22 pra mim e eu nem tentei Nem sei como te acertei daqui Foi Deus quem virou por mim Eu sempre quis te ver assim E você desnachou que eu sempre adorei Te ver me enfrentando por aí É que eu pensei em te levando estilo Mas me deparei com o ser que dá pra vir E não me deu Foi Deus quem agiu por mim E sempre quis me usar assim E vocês sabem bem que eu sempre adorei Te ver me enfrentando por aí E 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 aí